O Buda verdadeiro não é o Buda histórico, o Buda humano. O próprio Buda disse isso no Sutra dos Três Kayas. Quem é ele? Qual é a forma dele? É essa natureza do espaço como um céu, o espaço da consciência, o princípio de energia dessa consciência que faz as coisas se movimentarem, a energia vital se movimentar, pensamentos se movimentarem, imaginações surgirem. Isso tudo é energia. Tem um corpo de energia pura do Buda que é Sambhogakaya. E quando a coisa se manifesta através dessa energia, toma uma forma, se densifica para benefícios dos seres, a gente diz que é um corpo de manifestação, é um corpo de compaixão. Então, uma energia livre e aberta, ela toma uma forma para dialogar com os seres, mas essa forma é pura compaixão. Não tem, assim, eu vou, estou tomando uma forma agora de, sei lá, doutor, porque é melhor para conseguir um emprego, não sei o que, não é assim. A gente toma a forma de um médico para curar, não para ganhar dinheiro. Então, no caso do Buda, surge um médico, surge um curandeiro. Mas esse curandeiro, ele não está buscando uma profissão. Ele é um corpo de compaixão. A única intenção é beneficiar os seres. Então, no Irmanakaya, o corpo de manifestação física do Buda, ele é pura compaixão. As células do corpo dele, os poros do corpo dele exalam compaixão. O tempo inteiro é isso. Esse é um Irmanakaya.